O Céu O Cristo já nos auxilia para abrir a mão ao salão Ondas de atos pelos homens e de nossas próprias mãos Sentimentos triunfantes brotam na tua razão O poder do mim preparar E assim eu te aceitar Invencível expande o amor Em fraternidade Eu desejo apenas amar em todo mar De a fé nos gratificar Uma luz vem pra resplandecer De tudo ser Para o Pai Glorificar O poder do mim preparar Pra ser rebelde e aceitar Invencível expande o amor Em fraternidade Em fraternidade Dentro do ser Para o Pai Glorificar Glorificar É mais pra receber amor Deixar fluir a força divina Apenas amar Apenas amar Apenas amar Apenas amar Apenas amar Apenas amar